Fala aí, pessoal da primeira série. Bom dia. Nós estamos, então, na nossa apostila 2, né? Falando de renascimento cultural. E hoje nós vamos fazer uma aula sobre a resolução de alguns exercícios referentes a renascimento cultural. Ok? Então, pessoal, eu vou deixar para vocês aqui que nós estamos na página 8 da apostila de vocês, ok? Então, peguem, por favor, aí a página 8 e nós vamos fazer, a partir dessa página, as questões do número 1 ao número 5, certinho? São questões, então, dos exercícios de aprendizagem, questões abertas, discursivas, sobre renascimento cultural e vocês acompanhem comigo, por favor, na apostila de vocês, ok? Então, vamos lá. Leiam comigo, por favor. A gente vai comentar as questões que, de repente, são dúvidas aí que vocês vão ter durante os estudos. Ok? Pessoal, então, ó, questão número 1, envolvendo renascimento cultural, ela coloca o seguinte. Vejam bem. Podemos afirmar que no período renascentista houve rupturas radicais com o período anterior. A Idade Média? É uma pergunta. Claro, né, pessoal? Sim. O renascimento cultural marcou o retorno à cultura clássica greco-romana, logo, marcou também a ruptura com a Idade Média. Justifique sua resposta. Bom, a Idade Média pregava a cultura cristã, não é? O catolicismo monopolizando as mentes, o teocentrismo, a cultura renascentista pregava a questão do antropocentrismo, do humanismo, do hedonismo, que são características encontradas na arte clássica. Ok? Então, com isso, a gente consegue argumentar, traçar uma resposta para a questão número 1. Certinho? A arte renascentista, por se basear na arte greco-romana, guarda profundas características contrárias à Idade Média. O uso da razão, o naturalismo, o individualismo, tudo aquilo que a gente comentou na nossa aula. Certinho? Então, seria essa a questão número 1. Vamos partir aí com a questão número 2, por favor, certinho? Bom, a questão 2, vocês podem observar, tem a imagem do homem vitruviano, de Leonardo da Vinci. Certinho? Então, pessoal, a questão coloca assim, acompanhem comigo, por favor, aí. A obra Homem de Vitruvio, ou Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, foi inspirada nos estudos do romano Vitruvio, olha aí, no século I antes de Cristo. Ele demonstra que um homem bem proporcionado, com pernas e braços estendidos, caberia perfeitamente no centro das figuras geométricas do quadrado e do círculo. Explicitando a ideia do ser humano como centro do universo. Então, vocês lembram bem, o antropocentrismo é uma grande marca da cultura renascentista. Bom, responda aos questionamentos. Temos duas letras, vamos fazer a letra A primeiro, então. Bom, cite três características do pensamento renascentista. Simples, né, pessoal? Antropocentrismo, hedonismo, humanismo. Vocês poderiam optar também pelo naturalismo, pelo individualismo, né? A própria ideia que nós temos aqui do heliocentrismo, do sol estar parado no centro, tudo girando em volta, não a terra, que era o geocentrismo medieval, que a Idade Média acreditava. Então, nós temos aí várias características do renascimento. Vocês têm que escolher três, tranquilo? Fiquem livres para escolher, dentre essas aí que a gente comentou, as três que vocês acham principais. Obviamente, o classicismo também é uma marca desse momento artístico aí. Letra B. De que forma as características renascentistas aparecem na obra de Leonardo da Vinci? Bom, principalmente realçando, retratando a questão do antropocentrismo, certo? É uma maneira, e a principal maneira, que a obra de Leonardo da Vinci apresenta, o homem vitruviano. Tem aqui também, claro, a questão do humanismo, a questão do próprio naturalismo, do hedonismo, uma vez que esse homem está no... Reparem. Então, antropocentrismo, humanismo, hedonismo, são muito marcantes nesta obra específica. Ok? Cada obra vai trazer características artísticas diferentes. Certinho, pessoal? Bom, Então, vamos lá. A número três, pessoal, ela pede uma pesquisa de vocês. Eu vou ler aqui junto, tá? Ela aborda esta obra de Michelangelo. Então, atenção no que a questão está dizendo, para vocês pensarem sobre ela, tá bom? No período de transição do medievo, período medieval, arte medieval, teocentrismo, para o Renascimento, diversas obras foram produzidas. Entre elas, as de Michelangelo. Maravilha. Faço uma pesquisa sobre a obra a seguir, que é a criação de Adão. Certo? E, em sequência, aponte no espaço que tem aqui embaixo, espaço em branco, as percepções do período histórico a que ela pertence. Maravilha. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre Michelangelo, um dos grandes gêneros do Renascimento Cultural, para abordar essa obra que está na Capela Sistina, na Basílica de São Pedro, em Roma, no Vaticano, mais precisamente, onde Michelangelo pintou a criação de Adão. Show de bola? Bom, então, como é uma pesquisa, e vocês vão escrever a resposta, a gente deixa em aberto. Ok? Número 4, galera. Olha só. Uma questão da Unesp, hein? Então, uma questão de um vestibular famoso, um vestibular que não é fácil, sobre o Renascimento Cultural. Vamos lá, vamos fazer com calma aqui. Tem uma citação, então, que coloca assim. Tudo o que os renascentistas pretendiam era assumir a condição humana até seus limites. Elevar o homem ao máximo. Até as últimas consequências. Nem Deus e nem o demônio. Todo desafio consistia em ser absolutamente, radicalmente, radicalmente humano. Apenas humano. Então, é um textinho relacionando a arte renascentista com essa característica humanista dela. Ok? Que é também hedonista, individualista, antropocêntrica. Tudo envolvendo a questão humana de diferentes maneiros. Bom, questão, então, explique a caracterização que o texto faz do Renascimento e dê um exemplo de uma obra artística em que tal intenção se manifeste. Bom, pessoal, então, a gente pode citar, você já tem esse conhecimento, essa própria obra aqui, A Criação de Adão. É uma obra conhecida, quem estuda sobre o Renascimento sabe dela, vocês sabem dela, ok? Então, vocês poderiam falar que o texto deu um enfoque muito grande para a questão humana, que é muito marcante no Renascimento, no renascentismo, em contraposição à Idade Média, que tinha como muito marcante a questão divina. Deus é o centro de tudo na cultura medieval, enquanto o homem é a medida de todas as coisas na cultura, na arte renascentista. Ok? Seria uma forma bacana de abordar a questão. E aí, vocês, no texto de resposta, também iriam citar outras características importantes do Renascimento. Ok? Bom, ao citar a obra A Criação de Adão, foquem, por favor, na questão do naturalismo, na questão do hedonismo, uma vez que Adão é representado nu, do homem como uma criação divina, como tendo um contato com Deus, como sendo quase Deus. Ok? Então, relacionem, por favor, também a questão da tridimensionalidade, a questão da profundidade que estão presentes nessa pintura. Então, tudo isso poderia ser relatado como parte da análise dessa questão. Certinho? Então, é uma questão de uma obra que vocês poderiam escolher, poderia ser a Mona Lisa, poderia ser uma obra literária como Romeo e Julieta, de Shakespeare, onde vocês iam analisar a questão do humanismo, duas famílias rivais, duas pessoas que se amam, uma história de amor e ódio, de vingança. Então, tem toda essa questão humana, porque amor, ódio e vingança são sentimentos humanos. Ok? Coisas que a arte do renascimento buscou privilegiar. Beleza, galera? Bom, então, para a gente fechar, a gente falou que ia fazer cinco questões, vamos para a página 11. Na página 11, tem mais uma questão que é a questão número 5. Certo? Depois, nós vamos fazer outra aula com resolução de outras questões, vamos fazer a questão 5 da página 11. Pegue, então, a pochila por favor, aí, ó. Uma outra questão de vestibular, mais uma vez, demonstrando que renascimento cultural, idade moderna, tem um foco muito grande como questão de vestibular. Vestibulares gostam da idade moderna. Certinho? Então, olha só o que a questão da UERJ pede para a gente. Tem um quadro, certo? Do Van Eyck, um holandês renascentista, muito importante, é um quadro de uma família burguesa que ele pintou, mulher da grávida, homem é um rico comerciante, bom, e tem um texto. Então, vamos ler o texto para analisar o quadro e fazer a questão. Olha só. sempre que se evoca o tema do renascimento, a imagem que nos vem à mente é dos grandes artistas e de suas obras mais famosas. Leonardo da Vinci, Michelangelo, aquela coisa toda. Isso nos coloca a questão por que razão o renascimento implica esse destaque tão grande dado às artes visuais? continuo. De fato, as artes plásticas acabaram se convertendo num centro de convergência de todas as principais tendências da cultura renascentista. Mais do que isso, acabaram espelhando os impulsos mais marcantes do processo de evolução das relações sociais e mercantias. Pessoal, está sendo colocada aqui uma crítica nesse texto que é o seguinte. Vocês lembram que o renascimento não foi só um movimento artístico, foi também científico. Por exemplo, Kepler, Copérnico, Galileu, esses grandes gênios, Isaac Newton, da física, da matemática, vivenciaram essa época. Só que o texto está colocando o seguinte, tem um privilegiamento muito grande da cultura, das artes plásticas, porque a pintura conseguiu convergir todas essas características. Tudo bem? Continuando, então, tenho a continuidade da questão logo abaixo. As diversas manifestações da cultura renascentista na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI estiveram relacionadas à criação de novos valores, claro, comparar a Idade Média com o Renascimento, são novos valores, e práticas sociais que se confrontaram com aqueles da sociedade medieval. Show de bola! Cite dois aspectos da cultura renascentista, só dois, tranquilo, que justifiquem a sua importância para o início dos tempos modernos. Vamos citar, então, galera, o racionalismo, o racionalismo renascentista, usar a razão e não mais a religião, a magia, para explicar fenômenos, para poder fazer as artes, isso é fundamental, e o antropocentrismo, ok? Como sendo essa marca humana no campo artístico. Então, e disso a dois, poderiam ser outros dois, eu acho que o racionalismo e o antropocentrismo são mais facilmente observados e tiveram uma importância muito grande na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Certinho? Então, pessoal, cumprimos aqui o prometido, fizemos cinco questões, nós vamos fazer uma outra aula aqui para fazer mais questões também, certo? Então, façam todas da pochila, sempre a gente pede isso a vocês, nas dúvidas, na aula presencial, na nossa aula ao vivo, melhor dizendo, a gente vai retirar aí as dúvidas, vocês podem colocar e trazer novas questões também, é sempre muito bom. Então, até a nossa próxima aula, grande abraço a todos aí.